Tem uma pessoa aí que tá te evitando, mas ela já tá vibrando aí na energia da saudade. E o fato dessa pessoa não estar te procurando não quer dizer que ela não saiba sobre você, não sabe aí os seus passos. Pode ser que vocês tenham amigos em comuns e ela vem recebendo informações sobre você, dessa pessoa ou dessas pessoas. Pode ser que ela criou um fake pra poder te seguir, pode ser que ela te escalteia, escalteia que fala, né, nas redes sociais, mas ela sabe de você, entendeu? Então, a saudade dela nesse momento não é de não estar te vendo, não estar sabendo de você. A saudade dela nesse momento é porque ela tentou se distanciar de você e viu que não era o certo a se fazer. Então, a saudade dela é de ter contato com você, de falar com você. Então, você pode ficar tranquila que essa pessoa vai vir até você pra poder conversar com você. Por causa de algumas coisas aí, algumas divergências de ideia, essa pessoa resolveu se afastar de você, né? Ou você aí resolveu se afastar dessa pessoa, tanto faz pra um aí como pra outro. Mas a energia que vibra mais é que essa pessoa aí que você tá pensando se afastou de você, tentou se afastar de você, achou que era o melhor momento de se afastar de você, mas ela recebe aí informações suas. Não que as pessoas levam informações suas até ela. Ela, né, conspira aí querendo saber de você, ela mesmo vai atrás de você pra poder saber onde você tá, o que você tá fazendo, o que que está acontecendo aí na sua vida, tá bom? Então, você fique tranquila aí, fique tranquila, fique tranquilo que você vai ter aí um diálogo aí com essa pessoa. Essa pessoa vai vir até você aí pra que vocês possam conversar aí e colocar os pingos nos is. Essa mensagem tanto serve pra relacionamento como serve lá pro seu lado profissional, tá bom? Então, receba aí na ordem aí em seguida aí do que você vem buscando, vem pedindo na sua realidade, tá bom? E aqui é a Lele do Leleco Criando o Universo e aqui, você sabe, não tem conversa afiada, tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.